E agora o programa Fome está aqui no auditório da Uniceb em Ribeirão Preto, onde acontece a palestra motivacional sobre nutrição eficiente, palestra Diga-me Sobre o Sucesso, com o PHD em nutrição, o doutor Luciano Bruno, e também com a musa das redes sociais, musa fitness das redes sociais, Bela Falcone. Conversa agora com o Gazola, que é da Sunset Run Brasil, organizador do evento, junto comigo, também com o Júlio de Madeu, que organiza junto também com a Dote Marketing Promocional com a Milena, mais um evento de sucesso. Hoje, agradecer a todos que apoiaram, divulgaram e compareceram na palestra, realmente a gente viu o auditório completamente lotado, e que se interessaram realmente por saber, para ter uma qualidade de vida ainda melhor, vindo aqui e recebendo muita informação realmente de dois experts no assunto. Com certeza, Fabinho. A questão de nós estarmos com o auditório lotado, não é por acaso, é fruto de um trabalho muito bem feito, não só da Sunset Run como também da Dote Marketing, mas principalmente pelas duas grandes atrações, que pela primeira vez em Ribeirão, atrações inéditas, e juntos, fazendo a palestra Diga-me Sobre o Sucesso, Luciano Bruno, gente finíssima, fantástica pessoa, e um grande professor que está nesse momento palestrando e dando aula, proporcionando informação a todos os convidados aqui presentes. E, na sequência, Musa Fitness Bela Falcone. Mas já também aproveitando a todos os convidados presentes, academias, assessorias esportivas que sempre estão nos prestigiando, e, principalmente, os nossos patrocinadores que colaboram para que esse grande evento aconteça. Então, assim como o Fabinho já disse, facebook.com.br, Sunset Run Brasil, o ano que vem, 2015, repleto de novidades, vale a pena conferir. E agora eu converso com o Dr. Luciano Bruno, que é PhD em nutrição, e hoje veio especialmente a Ribeirão Preto, junto com a Bela Falcone. Bela Falcone, nem aqui a Musa Fitness das redes sociais, mais de um milhão de seguidores no Instagram, fora as outras mídias sociais. Dr. Luciano, terminando um ciclo de palestras, mais de 30 palestras realizadas por todo o Brasil, e hoje fechando com chave de ouro aqui em Ribeirão Preto. Fechando com chave de ouro mesmo, tá? Muito bom, a energia muito positiva aqui em Ribeirão. Então, nós estamos muito felizes de estar aqui hoje. e a gente está concluindo o nosso sonho da palestra Digame, que é um sonho realizado, tanto meu quanto da Bela. A gente já rodou, como você disse, mais de 30 cidades, e levando a proposta da saudabilidade. Porque o que a gente quer com a palestra? Motivar e ensinar, plantar uma sementinha sobre saudabilidade. A pessoa sair daqui com aquela vontade de levar uma vida saudável, e, principalmente, mostrar o quanto é simples ter uma vida saudável, sem inventar muita coisa e sem complicar a vida das pessoas. Ou seja, ser saudável é muito simples. E agora eu converso com Milena Del Arco, da Dot Marketing Promocional, que realizou junto com a Sunset Run Brasil, aqui a palestra Digame Sobre Sucesso, com o PHD em nutrição, Luciano Bruno, doutor Luciano Bruno, junto com a Musa Fitness das redes sociais, Bela Falcone. Muito obrigado pela parceria com a Sunset Run, Milena. Também parabéns pelo evento que, realmente, o pessoal conferiu aí. Foi um enorme sucesso. Ribeirão realmente gostou da palestra com Bela Falcone. É, foi sucesso mesmo. Eu que agradeço a parceria, Fabinho, Hugo, Júlio, todo o pessoal da Sunset Run, mais um ano juntos. Tenho certeza que teremos novidades em breve para vocês. Agradecemos todos que vieram, todo mundo que comprou antecipado o seu convite. A palestra foi show, lotada. Obrigada a todos. E logo, logo, teremos novidades. 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 E logo, teremos novidades. E logo, teremos novidades. E logo, teremos novidades. E logo, teremos novidades. Obrigado.